Então galera, a SD80, essa 8080 é uma SD80, tá? A 7044 é uma SD70, elas estavam em teste na ferrovia do Aço pela MRS, agora parece que elas vão fazer teste na malha da Rumo, ok? Então elas desceram aqui pela cremalheira, na malha da MRS, e vão subir a serra pela antiga estrada de ferro Sorocabana, onde tem os túneis lá da serra, e vão para a malha da Rumo, fazer teste. A princípio essa é a informação, ok? Estamos no pátio de raiz da serra, em Cubatão, litoral de São Paulo. Muito bonita a locomotiva, hein? São locomotivas de bitola larga, tá? A 80 e a 70 tem alguns detalhes diferentes, tá? Em cima da cabine mesmo, onde tem aquela antena, aquela parte preta em cima, é só uma, na 80 e na 70 são duas, ok? Se não me engano, a diferença nas grades também, e a potência, né? A 80 é mais potente. Beleza? Então ficou o registro, galera. Mais uma novidade aí na ferrovia, aqui na malha agora de São Paulo, que antes ela estava em teste aí em Minas, na ferrovia do Aço. Abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo, espero ver elas mais vezes aqui na baixada, de preferência no comando aí dos trens, né? De carga, ok? Abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.